Que isso? Que história é essa? Será que não foi melhor assim, Monseró? Eu acho que o papai não tá de todo errado e não queria se aproximar de ninguém lá do arminho. Hoje o dia foi pesado. Amanhã vai melhorar. Você vai ver. Não se contorna uma situação como esta. Se resolve com pulso firme. Concordo. Você disse que eu não podia aparecer sem saber como as coisas estavam. Você assiste esse conteúdo e respeito a isolamento social? Sabe que maior vitória ele pode bem viver junto com a sua saúde? Fica na casa. Ligado na Record TV.